Abertura Abertura Clape Alves Abertura Laísa Cristina Cristina Julieta, da equipe de Juiz de Campo. Verônica Aparecida Lacerda, da equipe de Carlão. Área número 2. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Que estupua pelo 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 pelo. Vira, 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 vira. Vem que tá lá pela vela. Washington clássico. Pernambuco. Vem que vem. Vem que vem. Washingtonится com o perdão do sul deuce. Lá. O Marcos Torema, Escreva do Oriente, 0-3. Preparar para combate, Rafael Vinícius, Equipe Sangam, Cristian Anderson Correia, e o Marcos Torema, o Marcos Torema e o Marcos Torema.